A minha amada Vinha sempre nessa estrada Carregada de carinho Nada tinha em seu caminho Que não fosse todo seu E eu também era todo seu Até que o amor nos dividiu O amor parou E ela seguiu Sem compaixão De me deixar Com esse amor Que é de assustar E sem sequer Saber chorar Meu coração Não fraqueça Devagar que seja Vai morrer A volte me proteja Contra as garras Desse amor Que de lá Sera um trovador Vencido Que ainda espera Oh minha amada Enfeitei a nossa estrada Com palmeira e passarinho Pra que surjas Surjas de mansinho Só vestida de luar Eu vou depois me abandonar Por dentro dos teus Enseios Meus receios Vão Se acabar Se acabar Tuto Maramba Não venha mais cá Que a mãe da criança Te manda matar Tuto Maramba Não venha mais cá Que a mãe da criança Te manda matar Ai, como essa moça É descuidada Com a janela escancarada Quer dormir impunemente Ou será que a moça Lá no alto Não escuta o sobressalto Do coração Do coração Da gente Ai, quanto descuido Dessa moça Que papai tá lá na roça E mamãe foi passear E todo marmanjo Da cidade Quer entrar Nos versos da cantiga De Ninar Pra ser um tutu maramba Ai, como essa moça É distraída Sabe lá se está vestida Ou se dorme transparente Ela sabe muito bem Ela sabe muito bem Que quando adormece Está roubando O sono de outra gente Ai, quanta maldade Dessa moça E que aqui ninguém nos ouça Ela sabe enfeitiçar Pois todo marmanjo Da cidade Quer entrar Nos sonhos Que ela gosta De sonhar E ser um tutu maramba Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa menina Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa menina Que tem medo de careta Eu queria ser Um tipo de compositor Capaz de cantar Nosso amor Modesto Um tipo de amor Que é de me diga cafuné Que é pobre Às vezes nem é Honesto Me chicha de amor Mas que eu passo Tanta questão Que se tiver precisão Eu furto Vem cá, meu amor Aguenta o teu cantador Me esquenta Porque o cobertor É curto Mas leva esse amor Com zelo De quem levantou E velo pelo meu amor Que sonha Que sonha Que fina o seu amor Também pode ter seu valor Também é um tipo de flor Que nem outro tipo de flor Do tipo que tem Que não deve nada a ninguém Que dá mais que Maria Sem vergonha Eu queria ser Eu queria ser Um tipo de compositor Capaz de cantar Nosso amor Barato Um tipo de amor Que é desbarra Que é desbarra para incendio Que é desbarra para incendio Que é de comer e cuspir Do prato Que é desbarra para incendio Que é desbarra para incendio Do Me Exponha É Cunha Vai Eta canal bonível Valeu Foi Obrigado a tu Zeca Vai Vai Rychoss Do tipo que tem, que não deve nada a ninguém Me dá mais que manhã sem vergonha Morreu, morreu, o céu perdeu a terra Anoiteceu O nosso grande amor A luz morreu O céu perdeu a cor Anoiteceu No nosso grande amor No nosso grande amor Aleva a solidão de mim Tira esse amor dos olhos meus Tira a tristeza ruim do adeus Que ficou em mim Que não sai de mim Pelo amor de Deus Vem suavizar a dor Dessa paixão que anoiteceu Vem e apaga do corpo meu Cada beijo seu Porque foi assim Que ela me enlouqueceu Fatal Cruel 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 Demais Mas não faz mal Quem ama não tem paz 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 Pelo amor de Deus Vem e Deus Vem suavizar a dor Vem suavizar a dor Dessa paixão que anoiteceu A paixão que anoiteceu Vem e apaga do corpo meu Cada beijo seu Porque foi assim Porque foi assim Que ela me enlouqueceu Fatal Cruel 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 Que ela me enlouqueceu Que ela me enlouqueceu Quem ama não tem paz Quem ama não tem paz Quando olhaste bem nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei, me debrucei Sob o teu corpo e duvidei E me arrastei e te arramei E me agarrei nos teus cabelos No teu peito, teu pijama, nos teus pés Ao pé da cama Sem carinho, sem coberta No tapete atrás da porta Reclamei baixinho Dei pra maldizer o nosso lar Pra sujar teu nome, te humilhar E me vingar a qualquer preço Te adorando pelo avesso Pra mostrar que ainda sou tua Até provar que ainda sou tua Amém 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 Amém. 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 Deus, eu pensei que fosse Deus E que os mares fossem meus Como pensam os ingleses Mel, eu pensei que fosse mel E bebida a vida Como bebe o marinheiro de partida Mel, eu julguei que fosse meu O galo do corpo teu Que incendeia meu corpo há meses Ah, como eu precisava amar E antes mesmo do galo cantar Eu te neguei três vezes Cais, ficou tão pequeno, Cais Te perdi de vista Para nunca mais Mais, mais que a vida em minha mão Mais que jura de cristão Mais que a pedra desse cais Eu te dei certeza Que eu pensei que fosse mel E bebida a vida E bebida a vida Como bebe o marinheiro de partida Mel, eu julguei que fosse meu E um galo com o galo do corpo teu Que incendeia meu corpo há meses Ah, como eu precisava amar E antes mesmo do galo cantar Eu te neguei três vezes Cais, fico tão pequeno, Cais Te perdi de vista para nunca mais Lá, 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 Amém. 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 Minha vai ser minha, desde a hora que nasceste minha não te encontro só sei que estás perto e tão longe num silêncio noutro amor ou numa estrada que não deixa seres minhas onde estejas como sejas como sejas vou te achar vou me intrigar vou te amar e é tanto tanto amor que até pode assustar não tem mais essa imensa sede que é o teu corpo vou levar minha ex e sou só teu sai de onde estás pra eu te ver pois tudo tem de acontecer tem de ser tem tem de ser vem para sempre para sempre para sempre sempre Música Os passarinhos internaram-se nos lindos De tão triste essa tristeza enche de trevas a natureza Ei, pinta silgo Ei, pinta silgo, oi, pinta roxo Meu ruo irá puro Ai, chega e vira, engole vento Saíra e nhambo Foge asa branca, vai patativa Torduto junto Chote é sangue, chote é fogo Chorro chinou sem fim Some coleiro Anda trigueiro Te esconde colibri Voa macuco Voa viúva O Tiariti Bico calado Muito cuidado Que o homem venha aí O homem venha aí Ei, quero, quero Oi, tico, tico Não sedução Promise Qocotovia Queso Ave fria Queso Pescador Martinho Some Rolinha Andandorinha Te esconde Bem-te-vi Voa Bico calado, toma cuidado Que o homem venha aí O homem venha aí O homem venha aí Eu perguntei, ai, a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, ai, a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? O homem venha aí O homem venha aí No sinal fechado Ele vende chiclete Capricha na flanela E se chama Pelé Pinta na janela Batalha algum trocado Aponta um canivete até Dobra a carioca, olere Desce a frecané, colará Se manda pra Tijuca Sobe o borel Meio se maloca Meio se maloca Agita numa boca Descola uma mutuca E um papel Sonha aquela mina, olere Prancha parafina, olara Dorme gente fina Acorda, pinel Zaza na sarjeta Fatura uma besteira E tem as pernas tortas E se chama mané Arrompa uma porta Faz ligação direta Engata uma primeira E até Dobra a carioca, olere Desce a frecané, colará Se manda pra Tijuca Na contramão Dança para a lama Dança para a lama Já era para-choque Agora ele se chama Airtão Sobe no passeio, olere Pega no recreio, olará Não se liga em freio Nem direção O sinal fechado Ele transa chiclete E se chama pivete E pinta na janela Capricha na flanela Descola uma pereta Batalha uma sarjeta E tem as pernas tortas Descola uma pereta A arte Amor Tira A arte A arte A arte A arte A arte A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Maria pra gente gostar Maria que sabe querer Maria que sabe gostar E a Bahia, e a Bahia Pra minha Maria encontrar E a Bahia, e a Bahia Pra minha Maria encontrar Pra minha Maria encontrar Pra minha Maria encontrar Deixe eu te dizer, amor, que não deves partir, partir nunca mais. Pois o tempo sem amor é uma pura ilusão e não volta mais. Se tu pudesses compreender a solidão que é te buscar por aí. Andando devagar a vagar por aí chorando a tua ausência. Vence a tua solidão, abre os braços e vem, meus dias são teus. Deus é tão triste se perder tanto tempo de amor. Senhora de adeus, oh, volta que nos braços meus não haverá adeus. Nem saudade de amar e os dois, sorrindo a soluçar, partiremos depois. Amém. 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 Põe uma medalha em teu peito, se eu fosse o teu padrão O tempo passava, sereno e sem reclamação Tu nem reparava, moreno, na tua maldição E tu só pegava veneno, beijando a minha mão Ódio te brotava, moreno, ódio do teu irmão Teu filho pegava, gangrena, raiva, peste e cesão Valeu era na tua, morena, e tu não chiava, não Eu te dava café pequeno e manteiga no pão Depois te afagava, moreno, como se afaga um cão Eu sempre te dava esperança do futuro bom Tu me dou a trava, criança, se eu fosse o teu padrão Vem, cheio de saudade Cheio de coisas lindas pra dizer Porque sentia que nada existia fora de você Vem, tem a poesia, amor Na sua ausência quis me receber Vem, parado em prato Eu te amo tanto Vem, 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 aos braços meus Sem mais adeus Ó, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Minha poesia, amor Na sua ausência quis me receber Vim, banhado em pranto Eu te amo tanto Vem, vem Aos braços meus Sem mais adeus Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco do Pixinguinha Sim, o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chamam lá As sombras de tudo que fomos nós As marcas de amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Ou derreter Ou derreter Mas devo dizer que não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo a leruda que você me tomou E nunca leu Eu bato o portão sem fazer alade Eu levo a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade E a leve impressão de que já vou tarde Mas devo dizer que não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo a leruda que você me tomou E nunca leu E nunca leu Eu bato o portão sem fazer alade Eu levo a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade E a leve impressão de que já vou tarde E nunca leu E nunca leu Eu bato o portão sem fazer alade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vou chorar da maneira a mais singela E só depois vou te esquecer Quando um amor acaba em pranto É o mesmo que alguém morreu Vou acender uma vela Que é por mim e é por ela Que é por mim e é por ela Que é por mim e é por ela Vou acender uma vela Vou só cantar o meu corpo E vou cantar da maneira a mais singela E só depois vou te esquecer E só depois vou te esquecer Vou acender uma vela Vou só chorar da maneira a mais singela E só depois vou te esquecer Quando um amor acaba em pranto É o mesmo que alguém morrer Vou acender uma vela Que é por mim e é por ela Que é por mim e é por ela Que é por mim e é por ela E é por mim e é por ela Vai passar nessa avenida um samba popular Cada paralelo epípedo da velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo Página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia A nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos Seus filhos Erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes Erguendo estranhas carpedrais E um dia afinal Tinham direito a uma alegria Fugaz Uma ofegante epidemia Que se chamava carnaval E se chamava carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Palmas pra ala dos barões famintos O bloco dos napoleões retinhos E os pequenos o por levar Meu Deus, vem olhar Vem ver de perto uma cidade A cantar A evolução da liberdade Até o dia clarear Ai que vida boa, lerê Ai que vida boa, lará Do estandarte do sanatório geral vai passar Ai que vida boa, lerê Ai que vida boa, lará Do estandarte do sanatório geral vai passar Vai passar Nessa avenida um samba popular Cada paralelo e bebendo da velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo Pode nem feliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia A nossa pátria Mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos Erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes Erguendo estranhas catedrais E um dia final Tinha o direito a uma alegria Fulgaz Uma ovecante eternia Que se chamava o carnaval O carnaval, o carnaval, o carnaval Meu Deus Vem olhar Vem ver de perto uma cidade A cantar A evolução da liberdade Até o dia clarear Até o dia clarear O estandarte do sanatório geral Vai passar Que se chamava o carnaval 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 Me faz Responder Transbordar E mil lágrimas Mil lágrimas Mil lágrimas Mil lágrimas Mil abraços Mil fracassos Meu delírio Teus pedaços Teus calor Seja feito Teu desejo Seja um beijo Seja como for Quantos braços Mil regaços Mil e uma noites Faz uma outra vez Como se ainda fosse Como é doce Como você fez Falsa Me rancha Me faz Me deixar Que criança Que esperança Que prazer Que saudade Que maldade Que maldade Que verdade Que fortura Que loucura Que cruel Tortura Nos carinhos Teus Minha santa criatura Diz que jura Pela mãe de Deus Pela mãe de Deus Desfazer Desfazer Descansar De mil lágrimas 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 Desapar Responder Transbordar Transformar Descondendo Devolver E acabar Devagar Desmaiar Com você Desmaiar